Na justiça, pela segunda vez, a justiça intimou o ator Francisco Cuoco a fazer um exame de DNA. O suposto filho seria o Anthony Jr., que há quatro anos tenta descobrir quem é o pai biológico. Henrique, o tanto que eles se parecem, hein? Demais. Demais, né? Pois é, gente. O Anthony, ele mora nos Estados Unidos e voltou aqui para o Brasil para fazer o teste. Será que dessa vez Francisco Cuoco vai aparecer para, enfim, colocar um fim a este mistério? Vejam só. A esperança de Anthony está estremecida. Não é fácil passar essa situação. Desculpa. Estou... Ele busca uma resposta definitiva. Quer saber se o ator Francisco Cuoco é ou não o pai dele. É cansativo, mas é o preço que eu estou pagando, né? Por essa decisão, por querer saber a verdade. Só há uma saída para pôr fim a essa angústia. Então, vamos fazer o DNA. Faz o DNA, sabe a verdade e pronto. Mas Francisco Cuoco tem dificultado esse caminho. Ele realmente vem fazendo de tudo para que esse exame não seja feito. Pela segunda vez, Anthony desembarca no Brasil atrás de sua origem. Eu não quero o dinheiro dele. Será que desta vez, oito meses depois da primeira tentativa, Francisco Cuoco vai colher o DNA? Eu acredito que ele não vai comparecer. Antony Jr., 42 anos, vive nos Estados Unidos com a mulher. Já fez trabalhos como ator e modelo. Hoje, trabalha numa rede hoteleira. Há quatro anos, ele descobriu que poderia ser filho de Francisco Cuoco. Esta foto da mãe dele, Neila, com o ator, segundo Anthony, seria um dos indícios da paternidade. Francisco Cuoco é um dos mais famosos atores da televisão e do cinema no Brasil. Teve três filhos de dois casamentos. Agora, aos 88 anos, curte os três netos e é ativo em vídeos na internet. A foto em que Francisco Cuoco aparece ao lado da mãe de Anthony, Neila, teria sido tirada em 1978, em um encontro deles no Rio de Janeiro, um ano antes de Anthony nascer. Joyce, tia de Anthony, confirmou ao Domingo Espetacular no ano passado que um dia, em casa, viu a irmã dela, Neila, com a foto na mão, dizendo que tinha tido um relacionamento com o ator. Ela falou assim, eu almocei com ele, eu transei com ele. Só que o termo namorei, eu usei, é pra aliviar um pouquinho essa palavra. A mãe teria escondido a foto da família. E por mais de 20 anos, Anthony achou que era filho deste homem. Antônio Tavares, que foi casado com a mãe dele. Na separação do casal, Anthony soube que o pai que o criou, na verdade, tinha se casado com a mãe já grávida de outro homem. Eu falei, só você não é meu filho biológico. E me mostrou o DNA. Começava aí uma luta pra descobrir quem é o verdadeiro pai. A única coisa que eu quero saber é a minha origem biológica. Pra Anthony, as semelhanças físicas entre ele e Coco seriam uma prova da paternidade. A mãe vive em Juiz de Fora e não apoia a investigação do filho. E ela não relata. Nós, da família, acreditamos que teve um acordo. Sabe, por que ela não fala? Eu só queria saber a verdade. O primeiro exame, determinado pela justiça, foi em agosto do ano passado. Anthony veio de Orlando, compareceu em três laboratórios e nem sinal de Francisco Coco. O Domingo Espetacular acompanhou tudo. Decepção. Coco justificou a ausência na ocasião por problemas de saúde. E a partir daí, segundo Anthony, só teria criado dificuldades pra não ter que fazer o exame. O Domingo Espetacular teve acesso às informações mais recentes do processo de investigação de paternidade. A defesa de Francisco Coco teria apresentado um exame, demonstrando o tipo sanguíneo dele e sugerindo que Anthony fizesse o mesmo. Segundo o advogado de Coco, essa seria uma forma de evitar o constrangimento da coleta da amostra de DNA. Consultamos um especialista em testes genéticos pra entender se esse pedido faz sentido. Segundo ele, este exame jamais seria definitivo. Pra comprovação de paternidade, não. Esse exame até é usado desde metade do século passado pra descarte de possibilidade de paternidade. Mas não pra comprovação de paternidade. Então a gente percebe que, mais uma vez, são manobras protelatórias pra evitar o DNA. Que ele sabe, nós temos essa convicção, né, de que ele tem essa dúvida e a dúvida milita contra ele. Porque de ele ser o pai realmente do Anthony. A defesa de Francisco Coco também teria alegado que, aos 88 anos de idade, o ator tem restrições médicas pra se locomover. Ele pode ir num programa de televisão, ele pode dar entrevista, ele pode fazer a live, mas não pode receber, não cumprir uma ordem judicial. O advogado de Francisco Coco teria pedido ainda que fosse colhido o material genético da mãe de Anthony, alegando que o exame de DNA feito apenas entre os supostos pai e filho seria inconclusivo. O especialista diz que esse argumento não procede. Apenas com a presença do pai, com amostras biológicas do pai e do filho, é possível se comprovar a paternidade usando materiais clássicos como sangue, como células da botecha ou raiz do cabelo. Por fim, a defesa de Coco teria solicitado que Anthony permanecesse a, no mínimo, 50 metros de distância dele durante a coleta da amostra de DNA. Meu cliente, primeiro, não oferece risco nenhum à integridade física dele. Em resposta a todos esses pedidos da defesa, o juiz teria afirmado que as razões apresentadas por Francisco Coco não convencem. Documentos que comprovam a impossibilidade de deslocamento do ator por recomendação médica não teriam sido apresentados. A justiça, então, determinou mais uma vez. Os supostos pai e filho deverão se encontrar neste laboratório para colher amostras de DNA. Agora, representantes de outros dois laboratórios também estarão presentes. Ao todo, serão realizados três exames, para que não reste nenhuma dúvida sobre o resultado. Minutos antes do horário agendado para a coleta, Anthony lida com ansiedade e dúvida. Estou assim, sabe, cansado, sabe, quando você... Você chega a uma situação que você tanto espera. Está ansioso. Muito. Chegou a hora. No laboratório, as três equipes de coleta estão a postos. Será que dessa vez o astro da TV vai aparecer? Do lado de fora, cada carro que reduz a velocidade e entra no estacionamento do prédio, cria uma expectativa. Anthony vence a primeira hora de espera. Nada de Francisco Coco. Mas Anthony não desiste. E espera. Três horas depois, as equipes que vieram de outros laboratórios decidem ir embora. Francisco Coco não compareceu. Novamente. Já era de esperar a falta dele. Quem não bebe, não teme. Para Anthony, mais uma decepção. Eu queria receber o carinho, né? Procuramos Francisco Coco no endereço dele em São Paulo. Tentamos contato também com o advogado do ator. Para a justiça, a segunda ausência de Francisco Coco não impede que a investigação de paternidade siga em frente. Quando uma pessoa se nega a colher a amostra de DNA, o juiz pode determinar a presunção de paternidade. A lei permite, no caso de recuso em comparecer, é possível ser considerado pai. Mas não é só pelo não comparecimento. O juiz vai avaliar todos os elementos do processo para ver se esses elementos levam a essa conclusão, permitem essa conclusão, junto com a autorização da lei de presunção de paternidade. Para Anthony, a história não acabou aqui. Eu estou saindo daqui com um dever cumprido. E a certeza, mais ainda, que ele é meu pai. É uma pena, não é, Nath? Que o Francisco Coco e família tenham decidido por isso. Por ficar adiando esse exame de DNA. Porque o exame de DNA é batata, né? Exatamente. É 99,9999... É 100% para descobrir se é ou não é filho mesmo biológico do Francisco Coco. Olhando assim, você vai ficar um pouquinho distante, Nath, você vai perceber. Olhando assim, não tem como. É impressionante. É impressionante. Henrique, assim, a gente vê nos detalhes mesmo, né? Aqui na sobrancelha, os olhos, o nariz. O nariz. O formato é muito parecido. Então, assim, é aquela coisa. O DNA, ele dá o 100% que você falou, né? Os 99,9999... É questão técnica. Você não tem como recorrer ali. Está ali a verdade. Não tem o que falar. A gente faz aqui o exame de DNA no nosso balanço. A gente acompanha histórias como essa. Então, assim, a gente espera que o Francisco Coco possa tomar essa atitude. Ele já está com a idade avançada. 88 anos, Henrique. O Antônio quer saber se é ou não é pai dele, né? É um direito que ele tem. Exatamente, Henrique. E o Antônio, ele não mora aqui no Brasil, né? Ele mora nos Estados Unidos. E aí ele fica, já está há quatro anos tentando descobrir se o Francisco é ou não pai dele. Tem que se deslocar de lá pra cá. Pra dar, mais uma vez, né? Com a cara na porta. Porque o Francisco não comparece. Mas como a gente viu aí na reportagem, parece que se o Francisco se negar a fazer o exame, o juiz dá que a paternidade... Presunção. Presunção de paternidade. Vamos aguardar o próximo passo da justiça. O Balanço vai acompanhar atentamente.